Eu sou um cidadão americano e aqui é minha esposa, nós moramos nos Estados Unidos. Meu coração está partido nessa vida que houve aqui no colégio, tá? E eu sou grato pelo que vocês estão fazendo por nós lá nos Estados Unidos. Então, eu quero dizer para todos os Estados Unidos que nós amamos vocês aqui no Brasil. E como um pai, com minha esposa brasileira, e nosso filho que é um cidadão americano e brasileiro. Nós estamos aqui para dar todo o suporte a vocês. E também pelas nossas famílias que perdemos no Cabral e Mesquita. Eu dou-me-me-me-me-me-me-me. Pode rir, pode rir. Eu dou-me-me-me-me-me-me. Eu dou-me-me-me-me-me-me-me-me. Eu dou-me-me-me-me. Eu dou-me-me-me-me. Amém. 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 Amém.